A Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público Federal foi quem moveu uma ação contra o deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e ex-prefeito de Itapira, José Antônio Barros Munhoz, do PSDB. A acusação é de uso indevido dos meios de comunicação em Itapira, especificamente do jornal Gazeta Itapirense e do município de Ituverava, Jornais Tribuna de Ituverava e O Progresso. A irregularidade foi constatada no período de 2014, ano eleitoral. Na ocasião, o tucano foi eleito com 194.983 votos. Segundo o relator do processo, o presidente do TRE, desembargador Mário de Viene Ferraz, o político foi nitidamente favorecido nas eleições de 2014 por matérias jornalísticas. Ainda segundo o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo apurou que Barros Munhoz foi beneficiado por excessiva e explícita exposição de sua imagem nos veículos de comunicação. Segundo a Procuradoria, os veículos desvincularam-se de seu papel jornalístico para claramente promover a figura do deputado perante o eleitorado da região. Também de acordo com a Procuradoria, ficou comprovado que partiu do gabinete do deputado a maior parte do conteúdo questionado na ação julgada. O gabinete produzia comunicados de imprensa que eram encaminhados para jornais selecionados. O TRE decidiu então pela cassação do mandato do deputado Barros Munhoz, tornando o tucano inelegível durante oito anos. Cabe recurso contra a decisão do tribunal. Os advogados do tucano consideram a decisão equivocada e vão recorrer. Até o julgamento da defesa, Barros Munhoz continua no cargo da Assembleia Legislativa. Munhoz foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1987, ficando no cargo até 1994. Em 2006, foi novamente eleito. Presidiu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em dois bienios. 2009 a 2011 e 2011 a 2013. Foi prefeito de Itapira entre 77 e 82 e de 97 a 2004. E também esta semana, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, também cassou o mandato da vereadora de Mojimirim, Daiane Amaro Costa, do PSDB. O motivo foi infidelidade partidária. No ano passado, Daiane deixou o PDT e filiou-se ao PSDB. O partido que a ajudou na eleição, entrou na justiça para pedir sua cadeira, sob o argumento que a troca estava fora do prazo legal e não havia justificativa para a saída do PDT. Em 2012, a vereadora foi eleita com 1.683 votos. Na época, ela alegou o desligamento do mesmo partido do prefeito Gustavo Stuppe, porque há muito tempo já não compartilhava da mesma ideologia municipal dos filiados PDTistas. Por unanimidade, o TRE decidiu pela perda do mandato de Daiane Amaro. O entendimento é que houve traição à vontade do eleitor. Ao ser notificada, a Daiane deixa de participar das sessões legislativas. A dúvida é com relação a quem assumiria a cadeira, o suplente do partido ou da coligação. Se for do partido, deverá ser o ex-vereador Antônio Franco Toninho Gaúcho, que permanece no PDT. O primeiro suplente do partido, Paulinho do Gás, trocou a sigla pelo PR. No caso de ser pela coligação, a vaga seria de Fabião, do PRB. O acórdão do TRE com a decisão deve ser publicado na semana que vem. A vereadora poderá recorrer. Daiane Amaro publicou em sua rede social um vídeo sobre a posição acerca da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Infelizmente, o PDT Mojimirim não mostrava ter aquelas diretrizes nacionais, aquelas diretrizes da fundação do partido, não seguia o estatuto. Era um partido que praticamente não existia. Eles não faziam reuniões, eles não tinham registro, não tinham atas, nunca conversava com seus filiados, não existia o PDT Mulher, o PDT Jovem. As participações que eu tinha no PDT era só a nível estadual e nacional das reuniões que eu ia atrás para participar. E aqui eu sempre lutei, inclusive cheguei a pedir várias vezes para o presidente nacional que movimentasse algo por aqui, que o PDT aqui não funcionava da maneira que deveria. Lutei, apresentei todas as minhas provas de que o partido não funcionava, não me ouvia, de que as coisas que eu havia pedido pela cidade não foram atendidas e que por isso a minha situação não se sustentava no meu partido. Apresentei tudo, mas infelizmente o TRE julgou procedente a ação de perda de mandato. Claro, eu entrei com recurso agora e espero poder me manter no cargo e continuar atuando como vereadora, porque foram 1.683 pessoas que confiaram em mim e votaram em mim e eu tenho certeza que quando essas pessoas votaram em mim não foi porque era o PDT, foi porque era a Daiane e porque acreditavam que eu poderia fazer algo diferente pela cidade. Então, não acho justo o que está acontecendo. Se eu tivesse perdido nas urnas, eu até aceitaria melhor, porque daí é a população me reprovando. E aí tudo bem, porque aí é democracia e é nisso que eu acredito. Mas eu senti como se tirassem a minha voz de uma maneira muito brusca. E estou muito chateada, estou muito desapontada, não posso esconder de vocês essa situação.